Fala galera, tô aqui mais meu amigo aqui só que ele não quer aparecer e a gente vai em busca de uns pacotes de figurinhas que a gente descobriu que é 2.50, a gente vai ver que isso é verdade mesmo e a gente vai lá que é pra gente tá vendo né e ele vai fazer umas compras aí e aí fazer um vlog e é isso aí vamos lá quando chegar lá é ele grava é então é isso galera valeu falou fica aí com o vídeo galera nós deu pausa aqui para tomar um sorvete aí nós foi lá na segurinha só que o cara tinha já não tinha não tinha chegado ainda a moça disse que daqui a pouco chegava e a gente vai botar lá daqui a pouco aí vamos tomar um sorvete né porque ninguém é de perto tá um calor aqui já estamos aqui né eu ia lá e é isso aí galera não esquece de deixar o like no vídeo é isso aí moça assim que nem chegaram ainda não A senhora sabe onde ele já está? Não, ele está em casa, a senhora está esperando ele vir. Mas tem hora prevista mais ou menos? Não. Ele vinha mais tarde, mais tarde eu não sei se mais tarde é esse. Eu vou ir, não? Depois nós vem. Obrigado. Chegou não, chegou não. Daqui a pouco nós vai de novo. 2 mil anos depois... Como vocês viram aí, já se passaram 3 dias após a gravação desse vídeo. E a gente foi lá, infelizmente não era original galera. Mas o que custou foi minha intenção, eu fui ver se era verdade. E se fosse verdade eu vou mostrar o lugar para vocês, onde é. Mas a gente não foi uma missão bem sucedida. E ele não conseguiu comprar o tênis dele naquele dia, mas ele comprou já ontem. Acho que acabou nem mostrando também. E é isso aí galera. Fica aí com os próximos vídeos. Em breve vou estar postando mais vídeos aí. Acho que essa semana ainda tem vídeo novo aí no canal. Não esqueça de deixar esse vídeo sem deixar o like. Se inscrever no canal, compartilhar e ativar o sininho das notificações galera. Então é isso galera. Valeu, falou, fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.